E agora nós vamos bater um papinho com o Gustavo da Editora Europa. Olá Gustavo, boa tarde. Ô Gabriel, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo tranquilo e aí, como é que tá? Muito frio? É, tá um friozinho hoje, né? Tá um friozinho, mas já tá aquecendo aqui. Já tá melhorando já, vamos ver o que vai dar. Já tá, já tá melhorando. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre revista e sobre super-herói. O que que isso tem em comum? É a Mundo dos Super-heróis. Ah, saiu esse mês a número cento e dez da Editora Europa e o Gustavo vai falar melhor pra gente. Primeiro, vamos lá. A capa desse mês é sobre a Fênix Negra. O que que nós temos sobre isso? Então, é que a gente tem a matéria principal da revista, né Gabriel? É, a gente tá aproveitando aí o lançamento do filme, né? A chegada do filme no cinema e a gente preparou uma matéria bem bacana sobre os bastidores, sobre a trama do filme, a gente tem uma passada sobre os onze filmes anteriores do Zex, né? Esse é o décimo segundo. Aí a gente aproveitou o embalo também, como a gente sabe que essa questão da Fênix é bem complexa, a gente fez uma uma outra parte da matéria falando sobre o que é a Fênix nos quadrinhos, que isso daí já é uma tinha um conceito bem antigo, né? Ele surgiu inicialmente lá em setenta e sete e combinou, teve um desfecho em mil novecentos e oitenta e acabou virando um clássico dos quadrinhos, então a gente desfiou um pouco sobre isso daí, né? Pro pro pessoal que tá indo assistir o filme agora, pra sacar de onde que veio essa essa ideia de Fênix e tudo. Então acabou virando uma matéria bem bacana, dá pra acompanhar, se você ler a matéria e depois você ver o filme, ou se ver o filme e pegar a matéria, um complementa o outro, assim, é bem legal. Ah, que legal. Além da matéria da Fênix Negra, também veio uma matéria dos easter eggs dos Vingadores, né? Ah, sim, isso daí é verdade, rapaz, isso daí a gente fez essa matéria, assim, bem em cima da hora, porque a edição já tava finalmente pra ser fechada, aí a gente foi ver o filme dos Vingadores, né? E todo mundo voltou muito empolgado, que é um baita de um filmão, né? Uhum. Aí a gente resolveu fazer essa matéria bem legal, que é só os easter eggs dos Vingadores. São 26 easter eggs que a gente encontrou no filme, né? Tem alguns, assim, bastante evidentes e tem outros que são bem mais escondidinhos ali. Aí a gente pensou tudo que a gente pôde achar e aí a gente reuniu tudo aqui nessa matéria. É uma matéria bacana, ela tem seis páginas, aliás, cinco páginas, tudo com uns textos bem bacaninhas, assim, pro pessoal olhar e falar, ah, olha só que interessante aquilo que apareceu, de onde que surgiu, a versão do Hulk, é o escudo do Capitão América, algumas coisas que acontecem com o Capitão América, é a participação do Stan Lee também, ela, ela tem uma questão muito curiosa por trás, tudo isso tá nessa matéria aqui. E, mas quando é, quando é esse tipo de coisa, vocês, tipo, ligam, ou melhor, confirmam com o estúdio os números de easter eggs, ou vocês tem que ficar vendo e revendo o filme pra poder fazer a matéria? É, tem que ficar vendo e revendo o filme. Os easter eggs lá não são inúmeros, né? É, nós conseguimos se reunir aí, fazer se apanhar de quase trinta easter eggs, nós demos uma pincelada muito boa no filme, e o que a gente encontrou tá aqui, pode ser que exista algum outro, que passou, a gente não viu, mas os principais, os mais divertidos, interessantes, eles foram reunidos aqui. Ah, que da hora isso. Tem a questão do, 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 do Falcão, né? Eu não posso falar muito pra dar spoiler, porque não é todo, não é todo ouvinte que assistiu o filme, né? Mas tem easter eggs sobre o Falcão, tem easter eggs sobre o Capitão América, o capacete do Homem e Formiga, que aparece o capacete original, tudo isso daí, a gente acabou fazendo essa relação aqui, tanto que pro espectador que não tá muito familiarizado com toda a assistência, com o nome de quadrinhos, alguma coisa acaba passando batida, né? Aí aqui na matéria, a gente falou, tá, para um pouquinho, por exemplo, lá no filme, o roteirista que criou o Thanos, ele tá lá, ele aparece lá no filme, talvez nem todo mundo tenha visto. Ah, que legal. Nossa, pra saber quem é o cara pesquisar, nossa, isso dá muito trabalho. É um trabalho, mas pra gente da mundo é um prazer imenso, né? Ah, sim, ah, isso é legal, é divertido. A gente vai procurando esses easter eggs e lembra, nossa, lembra dessa história, como foi legal, aí a gente bate papo pra gente, foi bem bacana. E aqui, outras matérias também, aqui também fala da próxima temporada de Flash? O Flash é a temporada mais recente, né? E como o Flash já tá, ah, já tá bastante adiantado, já, ela tá, é, na quinta temporada, né? Acabou a quinta temporada agora, então a gente listou aí os vilões que estão por vir, os novos desafios, né? Que é pra pessoa que não tá acompanhando desde o começo não ficar tão perdida, né? Porque a série é bacana, vale a pena ser assistida, né? Mas pode intimidar um pouco você ter tantas temporadas que você não assistiu ainda. Então a gente pegou, nós pegamos, fizemos um apanhado aqui dos novos aliados do Flash, os novos vilões, os novos desafios, pra você saber aí o que que tem, o que que tem de mais novo no seriado. É um seriado bacana, você assistiu já, Gabriel? Não, ainda não. Assisti alguns episódios só. É um seriado bem bacana, viu? Eu gosto bastante do Flash. Ah, bem legal. E ele ele se junta com o Arrow, né? É, é, já virou uma tradição, é, porque o Flash, ele foi apresentado ao público dentro do seriado do Arqueiro Verde, né? O Arrow. E a partir daí ele ganhou a série dele. E aí virou uma tradição já, todo ano, tem o encontro dos dois heróis. Só que aí o universo da DC na TV começou a ficar tão grande que esse encontro anual começou assim a abarcar outros heróis, não é mais só o Arqueiro e o Flash. Agora tem vários outros heróis que fazem parte desse universo aí, entendeu? Tem, aí tem Arqueiro e o Flash com o Supergirl e o pessoal do Legend of Tomorrow que viajam no tempo. Então, são os tradicionais já crossovers anuais, né? A gente sempre espera. Uhum. Isso tudo é na edição 110 da Mundo dos Super-Heroes. Isso, aqui tá nas bancas agora. Isso, aqui tá nas bancas agora, que tem os, tem também cards na revista, tem um pôster maravilhoso, você que gosta. É, esses cards aqui a gente nunca deixa faltar, né? Ah, é muito legal. Porque esses cards são bem bacanas, são colecionáveis, né? Tem informações no verso sobre aquela imagem do card. É isso que é legal, é frente e verso o negócio, né? Isso, é, a gente tem uma parte de uma imagem bacana na frente e no verso a gente tem todas as informações sobre aquela imagem ali, né? Uhum. Então, já é colecionável já, que nessa edição a gente tem, vai, do card número 73 a 80, né? E na próxima edição já, já vai do 81 a 88. Ah, sim. Dá bastante até, hein? É, tem bastante card já, dá uma coleção bacana. Dá uma coleção bacana. E a próxima, a número 111, a que nem tá na banca ainda, mas que vai chegar, ela vai chegar como? Dá pra estourar aí nas bancas já, se ela não chegar no final dessa semana, ela chega já na semana que vem. Olha, o que teremos na capa? Não, não tem como ser outra coisa que não o Homem-Aranha, né? Ah, o filme dele tá vindo aí, né? O filme do Homem-Aranha tá aí, já vai ser dia 4, dia 4 de julho. Então, a gente preparou uma matéria bem bacana também sobre o filme do Homem-Aranha, que novamente, né? Matéria principal, a gente tem uma matéria sobre a trama, os bastidores, como que foi a produção, né? O que a gente já sabe sobre o que vai rolar no filme, o vilão, o vilão, né? Vilão nos quadrinhos, mas no trailer tá aparecendo como um aliado ao mistério, né? Uhum. Um personagem chamado mistério. Então, pro pessoal saber, o espectador saber bem quem que é o mistério, na Mundo, a gente preparou uma matéria bem legal também sobre esse personagem. E aí, o Aranha também, nesse filme, ele viaja pra Europa, que é uma das propostas do filme, né? Tanto que por isso que o filme chama-se Longe de Casa. Uhum. Só que nos quadrinhos, ele já viajou pra Europa várias vezes. Então, aí, nós fizemos um apanhado de todas essas histórias aí. Quantas vezes que o Aranha viajou pra Europa, teve pessoas lá. É bem, bem, que mais, que mais que tem na revista, além do do Homem-Aranha? Então, nós aproveitamos aí o dois sucessos bem recentes, né? Um deles, eu não sei se você assistiu, se os ouvintes assistiram, que é a série Umbrella Academy. Hum. Que passa na Netflix. Sim. Ela é baseada em um quadrinho de muito sucesso, de mesmo nome, né? E nós fizemos uma matéria, nós fizemos uma matéria com todos os detalhes desse quadrinho. Como que foi criado, como que foi concebido. O artista, inclusive, ele mora, ele é daqui de São Paulo, é um artista brasileiro, que é o Gabriel Barra. Então, a gente fala sobre tudo isso daí nessa matéria. A gente apresenta bem o quadrinho, né? O pessoal viu a série, viu a série na Netflix e vale a pena saber agora de onde que ela veio, né? Veio dessa HQ. Que já, logo, logo, já tá, aliás, tá acabando o terceiro álbum por lá. Logo, chega aqui no Brasil esse terceiro álbum. Então, a Umbrella Academy foi baseada em um quadrinho brasileiro? O desenhista é brasileiro. O quadrinho é norte-americano, ele foi publicado lá nos Estados Unidos pela editora Dark Horse. Ele é, ele foi criado e é escrito pelo Gerard Way, que é o vocalista da banda My Chemical Romance. Nossa! Pois é, e em conversa com o editor ali da Dark Horse, o editor conhecia já esse artista brasileiro, né? O Gabriel Barra e falou, olha, eu tenho uma pessoa boa pra te indicar. Indicou o Gabriel Barra e eles conversaram, né? O Barra e o Gerard Way conversaram e aí deu química e aí rolou. Então, fizeram a série. Então, os três álbuns que existem até hoje no Umbrella Academy são desenhados pelo Gabriel Barra. Nossa, que legal isso, hein? É bem bacana, né? É um quadrinho bem legal. Todas essas informações vão estar na revista, né? Isso. Não pode falar mais muita coisa, porque senão já vai ser até spoiler. Exatamente. Mas, além disso, claro, informações, a beça e eu vi nessa aqui que tem um cupom de desconto pra BGS, então isso também já é legal. É, a gente tem essa parceria. É, tem a próxima também, terão cards diversos aí pra sua coleção. É, na próxima edição a gente tem aí os cards de número 81 ou 88 pra quem tá colecionando. Então, assim, ela vem completona pra você curtir, claro, com o tema mais, assim, né, fervoroso do momento que é Homem-Aranha, mas também essa aqui que é da Fênix, eu tava zapeando, né, folheando ela aqui, tem muitas informações de super-herói que a gente nem mencionou aqui, né? Ah, tem, aí a gente tem uma entrevista com o Tom Grumet, que ele é um artista canadense, que nos anos 90 ele foi responsável pelo sucesso do Superboy e do Robin, né? Se tornaram personagens importantes nos anos 90, a gente fala não só do artista, mas nós falamos desses heróis também. Nós temos resenhas de quadrinhos, nossa, muitas resenhas na edição. Enfim, é uma edição que a gente tenta fazer, assim, o mais variado possível, né? Aqui também conta como é que foi o festival Guia dos Quadrinhos, né? Ah, sim, Guia dos Quadrinhos, foi a última edição do Guia dos Quadrinhos, depois de dez anos, foi uma edição muito importante e a Mundo tava lá, né, participando, como todo ano nós estamos, então fizemos aí um apanhado sobre o festival, é bem maior, é um festival bem bacana, bem legal. Ele foi encerrado, assim, no auge dele, vai deixar saudade. Uhum, tem muita coisa falando aqui também do Shazam. Olha, você que tá acompanhando, é, pega a sua revista lá na banca, vale a pena, tem muita informação legal aqui e... Hellboy também, nós fomos conferir, fizemos uma resenha. Ah, sim, Hellboy. Hellboy também. Tá, o... o cinema tá muito, tá muito, assim, aquecido pra filme de herói, né? Tem muito filme de herói ao mesmo tempo. É, então, a gente tá se perdendo já, né? Pois é. E quais são os heróis? É... Por isso que a gente até tenta ajudar, né, o pessoal na... com a Mundo, a gente tenta ajudar o pessoal acompanhar tudo isso daí. Cara, e a Mundo, ela é bem completa pra isso, é, você ouvinte pode garantir que com Hell você vai entender, é, tudo o que tá acontecendo. Beleza? É isso. Beleza, então... Obrigado, obrigado pela oportunidade, aí, espero voltar outras vezes. Ah, sim, tranquilo, é, conversamos... É sempre bom falar de quadrinhos, né? Ah, é sempre ótimo, quadrinhos e super-herói. Falamos aqui, então, com o Gustavo, da Editora Europa, muito obrigado pela sua participação, Gustavo, e assim que você der, a gente entra em contato aí novamente, pra gente falar mais sobre o super-herói. Seja breve, tá bom, obrigado, Gabriel. Beleza, então. Eu que agradeço, uma boa tarde pra você. Igualmente, abração, falou, pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau.